VBA no Excel para Iniciantes, canal Programador Excel VBA com Gletos Pereira, inscreva-se. Essa é a nossa 15ª aula de nosso curso de Excel VBA com o Banco de Dados Microsoft Access. Atenção a você que está assistindo a essa aula, essa é a nossa 15ª aula e esta é a última aula que vai estar disponível de forma gratuita aqui no canal dessa série de cursos de Access. Já disponibilizamos com essa 15 aulas do curso, caso você queira adquirir, adquira o curso nesse preço promocional de R$ 69,90. Abaixo está o meu e-mail e o meu WhatsApp para maiores informações, então se você quiser aprender a programar. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Vamos ver o que aconteceu lá no nosso banco de dados, certo? Vou desabilitar aqui, vou fechar aqui o botão, fechar este outro Vamos aqui na nossa base de dados, lá na nossa TB Membros, vou dar um duplo clique nele, ele vai já abrir em formato de escrita, certo? Então, vamos verificar o seguinte, eu acabei de fazer um cadastro e observe que lá deu cadastro realizado com sucesso, porém acabou não cadastrando nada, certo? Vamos fazer um próximo teste, acabou não gerando o erro, mas vamos ver o que pode ter acontecido, certo? Novamente eu vou clicar aqui, novamente eu vou clicar aqui em cadastro, vou novamente preencher com a data inválida, vou dessa vez errar o dia, por exemplo, dia 32 Vamos aqui avacalhar, certo? Vamos errar também o mês e também vamos errar o ano Propositalmente aqui, vamos clicar no salvar Lembre-se que o meu último registro lá era o registro 5, certo? Então, vou dar um ok, novamente ele disse que foi cadastrado com sucesso, vou fechar tanto este informe como o outro Vamos dar uma olhada novamente no nosso banco de dados, vou dar um duplo clique aqui na nossa TB Membros, que é onde está sendo feito o cadastro E observe que apareceu novamente o registro 6, porém não apareceu a data de nascimento, certo? Como eu já previa, não ocorreu o erro, porque o comando que faz o salvamento nessa coluna está desabilitado, certo? Então, eu vou habilitar lá no código e vamos novamente simular para ver o que acontece Então, para isso, vamos novamente voltar aqui para o nosso formulário Você pressione aí Alt mais F11 para ter acesso ao Visual Basic Edito Ou simplesmente vem aqui na guia Desenvolvedor Você clica aqui na guia Desenvolvedor e vai ter a opção aqui Visual Basic, certo? Então, eu já estou dentro do Visual Basic, caso não apareça assim para você, você pode vir aqui na guia Exibir Project Explorer, ou simplesmente pressionar o Ctrl mais R Vou dar um duplo clique aqui no nosso FRM Cadastro, que é o formato que a gente está fazendo a programação Ele se expandiu aqui, vou fechar o meu Project Explorer E aqui na nossa data de nascimento, vamos só ver o seguinte, certo? Vou clicar no botão direito, Propriedades E ele está renomeado como TXT Data Nascimento, certo? Então, eu vou dar um duplo clique aqui no nosso Tubar, que é o nosso Tubar 2 E aqui dentro da rotina Cadastro Underline Membro Aqui dentro do nosso botão 2, certo? Que está sendo executado no evento do botão 2 Vou selecionar aqui, vou clicar em definição Aqui está desabilitada aquela verificação dos campos obrigatórios E observe que eu já imaginava, o campo Data Nascimento está aqui comentado Até por isso ele estava permitindo que eu fizesse o cadastro, certo? Mesmo de forma errada, ele estava dando o Cadastro Realizado Sucesso Então, eu não preenchi o Estado Civil, então ele não cadastrou nada Também não preenchi o nome, então ele também não cadastrou Apenas cadastrou o primeiro campo que ele auto-incrementava, certo? Então, vou desabilitar aqui a data de nascimento Não tem necessidade de eu desabilitar a data de casamento, certo? Abaixa a data de nascimento para a gente verificar o erro que vai acontecer, ó Então, eu vou executar novamente o meu formulário por aqui mesmo Clicando aqui no nosso setinha Vai abrir aqui o nosso Form Vamos dizer aqui o VBE E agora eu vou preencher novamente com a data inválida, certo? Então, agora vai ocorrer o erro porque eu voltei a habilitar o cadastro nessa coluna, certo? Então, eu vou lá, preencher Abaixa eu preencher com a informação inválida Não tem necessidade de eu preencher os três campos inválida, certo? Então, simplesmente eu vou botar o dia 32 do mês 12 do ano 2018, certo? Ou seja, estou preenchendo de forma errada o dia Vou clicar no salvar Vamos ver o que acontece Está demorando para salvar, certo? Já é um princípio de possível erro Vamos ver o que está acontecendo Ele está carregando Aqui não apareceu nada, certo? Até o momento Vamos ver aqui no nosso banco de dados Aqui ainda não emitiu a mensagem de erro Vou voltar lá no formulário Provavelmente o erro vai estar lá no nosso VBE, certo? Então, eu vou novamente aqui E está aqui o erro, tipo não correspondente Normalmente esse erro vai aparecer na frente do formulário, certo? Talvez aqui deu algum lag no meu computador e não apareceu lá na frente do formulário Mas aqui, tipo não correspondente Se eu clicar em depurar Ele vai me mostrar a linha de comando que ocorreu o erro, certo? E é o que eu vou fazer Vou clicar em depurar E ele me informa lá A data nascimento Não conseguiu salvar, certo? A data nascimento nulo, certo? Esse data nascimento aqui, RS Faz referência à nossa coluna da nossa TB membro, certo? E este campo aqui é o campo que eu preenchei com a data inválida Ou seja, eu não consegui salvar esta data inválida neste campo Você há de concordar comigo que o nosso usuário do nosso programa pode cometer esse tipo de erro, certo? Pode simplesmente esquecer de preencher o campo Como também pode simplesmente preencher de forma errada A gente tem uma validação aqui para que iniba ele de cadastrar este campo vazio, certo? Porém, eu desabilitei ela Então, por isso que passou pela validação Porém Tem que ter uma validação para não permitir que o usuário digite de forma errada Tanto o dia, como o mês ou como o ano, certo? Então, observe que ele não fez o cadastro lá na nossa TB membro da data nascimento Se eu comentar aqui, que é o que tinha feito Vai passar por este erro Obviamente, não vai fazer este cadastro E vai dar cadastro realizado com sucesso Vou continuar aqui o código Cadastro realizado com sucesso Se eu for lá no nosso banco de dados Vou novamente voltar lá nele Vou novamente dar um duplo clique aqui na nossa TB membro Para mostrar como é que ela está lá, certo? Novamente veio o cadastro, cadastro número 7 Observe que não cadastrou a data nascimento porque aqui gerou aquele erro E só deu continuidade ao cadastro porque eu comentei aquela linha de comando que gerou o erro, certo? Então, vou mostrar aqui a nossa tabela TB membro no formato modo design Que é o design de como foi configurado os campos Então, vamos aguardar aqui mostrar aqui e exibir para a gente a nossa tabela TB membro Que é a tabela principal do nosso banco de dados Onde a gente faz os cadastros dos membros Então, observe o seguinte, ó Aqui está configurado os nossos campos, certo? Os campos que são como texto Mesmo que eu não cadastre e passe pela validação Não vai ocorrer erro no meu banco de dados, certo? Porém, os campos do tipo data Ele só recebe data, certo? Embora eu não digite uma data errada Mas deixe o campo vazio e clique no cadastrar E tiver uma linha de comando informando que vai cadastrar uma data neste campo E este campo estiver vazio Também vai gerar erro do mesmo jeito, certo? Ele não aceita valores nulos, certo? Ou seja, valores vazios E da mesma forma também que se eu preencher de forma errada o campo Com a data invalida, ele também não vai permitir, certo? Então, tem essa restrição aqui no AXIS Coisas que não tem lá no Excel, certo? Então, observe o campo data nascimento Ele está formatado como data e hora Beleza? Então, vou fechar aqui Lembre-se que se eu deixar minha tabela aberta E executar o meu código vai gerar erro Pois meu banco de dados Não o banco de dados Mas as tabelas do banco de dados tem que estar fechadas, certo? Então, vamos novamente voltar lá para o nosso Visual Basic Nosso formulário Eu vou novamente dar um duplo clique aqui no nosso tubar Dentro da rotina cadastra membro Vou novamente selecionar Clico em definição Vou descomentar essa linha de comando que gera o erro, certo? E vamos Fazer uma validação para evitar o erro Como é que eu faço isso? Vou clicar aqui em exibir Objeto Que é o nosso formulário, certo? Primeiramente, eu quero fazer o seguinte A gente já trabalhou com a função Write e a função Left No nosso curso de Excel VBA módulo 2, certo? E também vamos estar utilizando esta função Para a gente conseguir Detectar se foi o dia, o mês ou o ano Digitado de forma errada, certo? E obviamente, para mim também fazer Ela funcionar Eu vou utilizar a nossa estrutura IF, certo? Para fazer uma verificação Mas a princípio, eu quero mostrar o seguinte Caso você ainda não conheça A função Left, ela consegue Extrair os caracteres à esquerda Aí no seu Excel, você tem a função Igual à esquerda E ela extrai A quantidade de caracteres que você informar De um determinado Célula, certo? Basicamente, a instrução dela É bem simples Você coloca igual À esquerda Informa o campo Ou a célula que você quer extrair E a quantidade de caracteres que você quer que extraia A partir da esquerda Deste campo, certo? E a função Right É a mesma coisa Só que é igual à direita Aí no seu Excel, certo? Ou seja, vai extrair a mesma informação Você informa o critério Qual é o campo que você quer extrair Ou a célula Informa também A quantidade de caracteres que você quer Extrair deste campo A partir Da direita, certo? Então, basicamente Como é que a gente faz isso? Antes da gente fazer a validação Para o nosso campo Vamos mostrar como é que funciona A estrutura Left E a função Right, certo? Então, esse é o meu campo Data Nascimento Eu vou digitar aqui uma data E conforme eu digite Ele vai extrair O valor O valor deste campo Vai ser extraído aqui para o e-mail, certo? Vou fazer isso só para poder demonstrar Como é que funciona essa função Vou dar um duplo clique aqui Eu estou dentro do evento Keypress, certo? E vou fazer o seguinte Dentro do evento Vamos colocar dentro do evento After the Update Do texto de data nascimento, certo? Então, antes de eu dar logo a solução O antídoto Eu vou mostrar para vocês Como é que funciona Para vocês compreenderem melhor, certo? Como é que funcionam as funções Então, dentro do evento aqui After the Update Ou seja, conforme eu atualizo o campo Ele vai executar alguma coisa Ou seja Quando eu der o Tab Ou o Enter Eu sair do campo Ele vai executar esta rotina, certo? Enquanto eu estiver dentro do campo Ele não executa nada Se eu quiser que execute alguma coisa Enquanto eu estiver digitando o campo Eu usaria o evento Change Do nosso texto de data nascimento, certo? Então, eu estou aqui dentro do evento After the Update Do nosso texto de data nascimento E o que é que eu vou fazer aqui? Vou botar, por exemplo O meu Mi Para facilitar Mi.txt Eu vou dizer o que? Que o meu Mi.txt E-mail, certo? Que é o campo que eu vou utilizar aqui de exemplo Ponto texto Vai receber um valor, certo? E o valor que eu quero que ele receba É o valor que estiver no meu Left Ou seja, a esquerda de quem? Aqui eu tenho que formar o campo, certo? Que no meu caso vai ser a minha data O meu Mi.txt Data Aqui eu botei data de admissão Vamos extrair da data de nascimento Onde já tem as máscaras, certo? Então, Mi.txt Data Nascimento Ponto texto Vírgula E aí eu tenho que formar A quantidade de caracteres que eu quero extrair deste campo, certo? A partir da esquerda A nossa data de nascimento Contando com as barras Vai ter Dez caracteres, certo? Então, digamos que eu queira extrair o dia Certo? Que são os dois primeiros dígitos Então, eu coloco igual a dois Fecho meu parênteses e dou um Enter Vamos ver se eu programei de forma correta, certo? Então, conforme eu digito lá no campo Texte data de nascimento E dou um Enter Ele vai Passar este valor aqui Do data de nascimento Os dois primeiros caracteres A parte da esquerda Para o meu testem-mail, certo? Então, vamos executar Está executando o nosso formulário Vamos aguardar carregar aqui Já carregou Então, aqui eu vou digitar uma data de nascimento Qualquer, certo? 28 03 1989 Lembre-se que o nosso campo já tem máscara Vou sair aqui do campo E observe que ele extraiu lá o dia 28 Certo? Ou seja, eu consegui extrair os dois primeiros dígitos Que correspondem ao nosso dia Certo? Graças à função Left Se eu quiser extrair o 1989 Certo? Como é que eu faço? Fecho aqui Visual Basic Vou dar um duplo clique aqui na nossa data de nascimento novamente Ao invés de Left Eu vou utilizar o Right Certo? Que quer dizer a direita Ou seja, eu vou extrair aqui a direita Certo? A leitura que se faz a direita No caso Vou extrair a direita Se eu deixar aqui dois Ele vai trazer os dois últimos dígitos Certo? Mas como eu quero o ano Que são quatro dígitos Eu vou colocar quatro E vamos executar novamente Observe que eu mudei apenas A função de Left Para o Right Que eu quero extrair agora a direita E de dois Passei para quatro Porque eu quero extrair os quatro últimos dígitos Que correspondem ao nosso ano Então vamos executar aqui agora Aguardar aqui o nosso formulário Já abriu aqui Certo? Vou novamente digitar a mesma data 28 de 3 de 1989 Vou sair do campo E observe que ele extraiu lá 1989 Certo? Se eu quiser Extrair O que está aqui no meio Como é que eu faço Certo? Basicamente Você poderia utilizar a função Left E formar a que queria No caso Vamos ver aqui na prática Como seria Certo? Vou dar um duplo clique aqui No nosso data de nascimento Vou novamente voltar para o Left Vamos ver o que acontece Se eu colocar aqui o Left E ao invés de extrair Os dois primeiros dígitos Que é o dia Certo? Que representa o dia Se eu colocar por exemplo Colocar 5 Certo? Que no caso Traria os dias A barra E traria o mês Certo? Vou executar Data nascimento Novamente a mesma data E vamos sair aqui do campo Observe que trouxe lá 28 barra 0 3 Certo? Só que Se eu quiser verificar Se esse mês Foi digitado de forma correta Você há de concordar comigo Que eu não vou conseguir Definir aqui Quem é o mês Certo? Porque aqui Veio o dia Veio o mês E ainda veio uma barra Então observe que a função Left Sozinha Não vai resolver aqui O meu problema Para o mês Para o dia E para o ano Eu consigo utilizar Simplesmente a função Right Que é a direita E a Left Que é a esquerda O que está aqui no meio Eu utilizei a Left Porém Ela não conseguiu Me dar apenas o mês Certo? Então eu vou utilizar A função Left Com Right Combinados Para resultar Apenas no mês Beleza? Então novamente Dá um duplo clique Aqui na nossa data Nascimento E como é que eu faço Agora? Certo? Vou aproveitar Que já estou com a função Aqui Left A Left aqui Vai extrair os 5 primeiros Caracteres Certo? Porém Desses 5 primeiros Caracteres Eu só quero os 2 últimos Daquela data Vou comentar Vou comentar aqui Para vocês 23 barra 03 Barra 1989 Certo? São 10 caracteres Com a função Left Eu consegui extrair 5 Que foi o 23 Barra 03 Só que Eu não quero Essa barra E não quero o 23 E a função Left Não consegue Me dar este retorno Porém Eu consigo extrair Este valor aqui Com a função Left Certo? Aí fica fácil O entendimento E se eu combinar Ela com a função Right Que eu vou conseguir Extrair os 2 últimos Caracteres Porém Eu não quero Os 2 últimos Caracteres Da minha data Final Eu quero Os 2 últimos Caracteres Dos 5 Que ela capturou Com a função Left Certo? Ou seja Aqui após o igual Eu coloco Right Que é a função A direita Abro meu parênteses E ele me pede A String Que ele vai Fazer a conversão Certo? A String Nada mais é Do que vai ser Isso tudo Daqui Eu vou estar Extraindo Os 5 caracteres Desta data Que é o 23 Barra 03 Porém Eu só quero O 03 Certo? Ou seja Eu coloco aqui Vírgula E aqui ele me pergunta Qual é o Legend Certo? Qual é a quantidade De caracteres Que eu quero Extrair Desta data Apenas 2 E fecho O meu parênteses Se eu executar Novamente Vamos aguardar O formulário Iniciar Já inicializou Novamente Eu vou digitar A mesma data 23 Na realidade 28 03 1989 E vou sair Do campo Observe Que extraiu Apenas o 03 Que é exatamente O que eu quero Eu quero Apenas agora Um mês Um mês É esse 03 Certo? Beleza? Porém Se eu digitar Aqui o 13 Por exemplo E sair do campo Ele apareceu 13 Se eu digitar Aqui 32 Não vai extrair O 32 Porque eu não Coloquei Para extrair O dia Certo? Mas não dá Nenhum tipo De erro Se eu colocar Aqui por exemplo 2000 Estamos em 2028 Se eu colocar 2019 Que estaria De forma Errada Certo? Cadastro Ninguém Nasceu Nessa data Porque ainda Não chegamos Nessa data Ele também Não dá Não dá Nenhum erro Certo? Então até aqui Eu só Demonstrei Para vocês Como fazer Com que Eu consiga Capturar O valor O que eu quero Desta data Certo? Agora Entra a estrutura IF Para eu conseguir Fazer uma validação E verificar Se a data Que for digitada Está errada Ou não Certo? Então eu vou Fechar aqui Visual Basic Duplo clique Aqui no nosso Campo Data Nascimento Não tem Mais necessidade Desta estrutura Aqui Na realidade Eu vou Deixar ela Comentada Porque eu Vou Aproveitar Ela Certo? Vou Deixar Copiada Aqui Em memória Vou Selecionar Tudo Isto Aqui Ctrl C E o que Que eu Vou Fazer Aqui Dentro Do Evento After Update Do Nosso Testei Data Nascimento Eu vou Declarar Uma Variável Lembre-se Que eu Tenho Que Colocar O Din Coloco O Nome Da Minha Variável Minha Variável Vai Se Chamar Ano E Ela Vai Ser Do Tipo Vou Colocar Aqui No Nosso Caso Do Tipo String Certo? Vamos Ver Se Funciona Também Certo? Vou Também Colocar Na Realidade Eu Vou Dizer Que Ela É Do Tipo Inteira Vamos Ver Se Ela Aceita Do Tipo Inteira Ou Se Eu Vou Ter Que Colocar Do Tipo Data Certo? Se For Do Tipo Data É As Date Do Tipo Inteira Integro Certo? Date Ou Seja Vai Acertar Valores No Formato Data E Do Tipo Integro Vai Receber Valores Do Tipo Inteiro Certo? Números Inteiro E Do Tipo String Obviamente Vai Aceitar Apenas Texto E O Que Eu Vou Fazer Aqui Eu Vou Fazer Minha Primeira Verificação Na Realidade Eu Vou Passar Um Valor Para Variável Ano Certo? Vou Colocar Aqui Meu Ano Vai Ser Igual A Format Vou Formatar Aqui Um Valor Certo? Format Abro Meu Parênteses E Basta Você Botar Igual A Data E Ponto E Vírgula Se Não Tiver Enganado Certo? Na Idade Basta Você Pressionar Contra E Ponto E Vírgula Se Você Quiser A Data Também É Igual A No E Dá Um Enter Se Não Tiver Enganado Certo? No VBA Aqui A Gente Tem Uma Forma Bem Simples Coloco Igual A New Com New Eu Trago A Data A Data Do Sistema Certo? Observe Se Eu Colocar New E Fecho Parênteses E Vou Tirar Aqui O Formate Vou Dar O X Ele Deu Um Errozinho Aqui Vou Colocar O No Certo? No E Vou Botar Um MCG Box No Na Realidade Vou Botar MCG Box Ano Vou Sair Do Campo Vou Dar Um Enter Na Certo? O Que Vai Acontecer Aqui Eu Não Preciso Digitar Nada Basta Eu Sair Do Campo After De Certo? Do Campo Data Nascimento Estou Dentro Do Campo Vou Sair Não Aconteceu Nada Hoje Está One Co Aqui Vou Apagar E Vou Sair Do Campo Para Ver Se Acontece Uma Co Deu Estouro Vou Clicar Em Depurar Ele Acabou Não Me Trazendo Para Minha Variável Estouro Quer Dizer O Que Pessoal Que Minha Variável Estourou E Minha Variável Não Suportou O Valor Certo? Então Vou Parar Aqui O Código E Ao Inverso Do Tipo Integy Vou Dar Duplo Click Novamente E Ao Inverso Tipo Integy Eu Vou Botar Do Tipo String Certo? Vamos Ver O Que Acontece Vou Executar Vamos Novamente Vou Sair Deste Campo Certo? E Apareceu Aqui Ó 8 Do 5 2018 E Apareceu A Hora Que Estou Gravando Este Vídeo Perfeito? Então O No Me Trouxe A Data Atual E Hora Atual Do Sistema Certo? Porém Eu Quero Apenas O Ano Eu Não Quero Toda Essa Informação Como É Que Eu Faço Isso? Vou Dar Ok Vou Fechar Aqui Visual Basic Vou Dar Um Duplo Clique Aqui No Data Nascimento E Como Eu Disse Para Vocês Eu Vou Utilizar O Format Ou Seja Eu Vou Formatar Esta Data Então Eu Coloco Igual Format Aproveito Igual Que Já Tem Aqui Format E Abro Parênteses E Ele Atual Certo Porque Se Não For Igual O Ano Atual Na Realidade Se For Maior Que O Ano Atual O Campo Não Vai Poder Permitir Que Alguém Digite Uma Data Maior Que O Que Usuário Digite Algum Valor Menor Que Alguma Data Você Também Coloca Certo No Caso Eu Não Vou Verificar Se A Data É Muito Menor Que Alguma Data Apenas Se É Maior Certo Então Igual No Ele Vai Formatar Aqui O Meu No Vírgula Abro As Duplas E Aqui Eu Coloco A Máscara Certo O Formato Que Fazer O Ano Completo Que São Os Últimos Quatro Caracteres Fecho Meu Parênteses E Dão Enter Ou Seja Ele Vai Formatar Esta Data Do Sistema Atual Que Traz Hoje A Data E A Hora Apenas O Ano Porque Eu Representei Aqui Que O Formato Que Eu Quero Apenas O Y Certo Quatro Vezes Que Guardar Eu Estou Com Leg Zinha Que É Necessário Que Eu Minimize O VBE Vou Colocar Aqui Qualquer Coisa Só Para Que Eu Acesse O Evento Update O Evento Update Deste Campo Vou Apagar Observe Que Me Extraiu Lá 2018 Certo Então Eu Consegui Capturar O Ano Atual Certo Então É Um Código Dinâmico Eu Poder Simplesmente Botar Aqui Que Meu Ano 8 Porém O Meu Programa Estiver Rodando No Próximo Ano Esse Código Estaria Vencido Digamos Assim Certo Então Independente Do Dia Que Estiver Executando E Do Ano Estiver Executando A Nossa Variável Aqui Vai Estar Capturando O Objeto Objeto Duplo Clique Aqui No Texto Dato Nascimento E Eu Vou Trabalhar Com Essas Duas Estruturas Certo Vou Apagar Aqui O MSG Box Ano Porque Era Só Para Demonstrar E O Que Eu Vou Fazer Agora Se Eu Consigo Capturar O Ano Consigo Capturar O Dia O Mês E Eu Consigo Verificar Qual É O Ano Certo Ou Se Basta Verificar Agora Se O Que Está Sendo Digitado Dentro Campo Está Correto Ou Não Certo Então Vamos Lá Vou Colocar IF Vou Verificar A Nossa Data Utilizando O IF Que Quer Dizer Se O Que Se O Meu Left Certo Que É A Esquerda A Esquerda Do Que Do Meu Mi. TXT Data Nascimento Ponto Text Vírgula 2 Certo Por 2 Porque Eu Quero Extrair Os Dias Aqui Eu Estou Verificando Se O Dia Foi Digitado De Forma Correta Certo Fecho Meu Parênteses Que É Da Estrutura Left E Coloco Uma Verificação Coloco Uma Comparação O Símbolo De Maior 31 Ou Se Estou Verificando Se Dois Últimos Caracteres Somados É Maior Do Que 31 Se For Maior Que 31 Eu Estou Ou seja Ele vai Extrair Da Data Os Dois Primeiros Caracteres Que É O Dia Esses Dois Caracteres São Somados Certo Se Esses Dois Caracteres Somados For Maior Que 31 Então Essa Verificação É Verdadeira E Ele Vai E Em O Suado Por Exemplo MSG Box Abro As Duplas Informo Para Ele Data Invalida Você Digitou Um Dia Invalido Aqui Você Bota A Mensagem Que Bem Entendeu Certo Aqui É A Primeira Que Me Veio A Cabe Eu Escolto Um Símbolo Para Minha Informação Vou Utilizar O VB Critical Certo Para Variar Um Pouco Eu Sempre Tenho Manho De Utilizar O VB Informe E Aqui Eu Coloco O Título Da Minha Mensagem O Nosso Programa SCI Dois Pontos Informa Fechou As Duplas E Dão End If Aqui Eu Só Estou Fazendo A Verificação Para O Dia Certo Ou Se Eu Digitar O Mês Ou Ano De Forma Errada Vai Passar Se Eu Tiver Digitar Nada Errada Vai Funcionar O Nosso Códio Então Eu Vou Colocar Aqui Por Exemplo Primeiro Uma Data Verdadeira Certo 28 03 1989 Como É Uma Data Verdadeira Não É Para Acontecer Nada Certo Observe Não Aconteceu Nada Sai Do Do Campo E Ele Falou Data Inválida Você Digitou Um Dia Inválida Então Que Fácil Certo A Mesma Lógica Eu Vou Utilizar Para Um Mês Para Um Ano Então Acredito Que Vocês Entenderam Isso Aqui Está Bem Fácil A Compreensão Eu Consegui Verificar Que Os Dois Primeiros Caracteres Utilizando A Função Left Os Dois Primeiros Caracteres Somados É Maior Do Que A Condição Que Eu Coloquei Lá Certo Se For Maior Que 31 Que É O Maior Número De Dias Que Há Em Um Mês A Data O Dia No Caso Da Data Foi Preenchido De 2019 O Código Vai Verificar Se O Ano Que O Usuário Está Digitando Programa É Maior Que 2019 Ele Sempre Vai Verificar Se É Maior Que O Ano Atual Certo 2018 Aqui É Porque Estamos Em 2018 Mas O Nosso Código Está Dinâmico Então Vou Fechar Aqui Obviamente É A Mesma Lógica Duplo Clique Vou Copiar Essa Estrutura Aqui Para Ser Mais Mais Breve Vou Copiar Também Aqui Control C Ao Inves De Usar Outra Estrutura If Eu Vou Aninhar Essa Estrutura If Utilizando Nosso Else If Ou Seja Se Essa Condição For Verdadeira Ele Executa Isso Ou Se Essa For Verdadeira Ele Vai Executar Esta Daqui O Nosso Else Que Se For Vai Executar Esta Daqui Certo Eu Não Vou Trabalhar Só Com Else Beleza Então Aqui Eu Vou Verificar Agora O Mês E Lembre-se Que Para Verificar O Mês Eu Tive Que Trabalhar Com Colocar 12 Certo Lembre-se Que Eu Fiz Antes De Executar O Código Até Aqui A Gente Já Aprendeu A Utilizar O Right Com Left Aninhado Certo Aqui Eu Estou Extraindo Os Cinco Primeiros Caráter Da Data Utilizando Left E Dentro Desses Cinco Que Eu Estou Capturando Os Cinco Certo Ao Inves Dos Dois Últimos Da Data Total Estou Capturando Apenas Os Dois Dígitos Da Data Do Cinco Certo Capturado E Esse No Caso Aqui São Dois Últimos Porque Estou Utilizando A Função Right Ou Se Estou Capturando Aqui O Mês Certo Estou Verificando Se Os Dois Últimos Dígitos Somados É Maior Que Doze Certo Se For Maior Que Doze É Uma Data In Vale Obviamente Então Aqui Eu Substituir De Dia Para Você Digitou Um Mês In Vale Certo Vamos Executar Obviamente Se O Meu Usuário Digitar O Dia E O Mês Errado A Primeira Verificação Já É Verdadeira Então Ele Já Executa A Primeira E Acaba Nem Executando A Segunda Certo Então Vamos Lá Vou Digitar Aqui Uma Data Com Também Com O Mês Correto E O Ano Correto Certo Não Vai Acontecer Nada Se Eu Digitar Com Doze Que É O Último Mês Do Ano Perfeito Se Eu Digitar A Parte De Treze Já Não É Para Permitir Vou Sai Do Campo E Observe Está Lá Data In Válido Você Dizou Um Mês In Vale A Gente Está Colocando Esse Tipo De Validação Para Proteger O Banco De Dados Porque Depois Que Essa Informação Está Colocada Não Tem Mais O Que Fazer Certo Então O Momento De Eu Proteger O Banco De Dados É Aqui No Meu Formulário Certo Então Eu Consegui Proteger O Usuário Digital O Dia E Consegui Proteger O Usuário Digital Aliás Consegui Proteger O Obviamente Vou Utilizar A Função Write E Vou Extrair Os Últimos Quatro Dígitos Certo Que Seria 2018 Então Fecho Aqui Visual Basic Vamos Ver Se Vai Funcionar Na Seguinte Ordem Certo Se Não Funcionar Dessa Forma A Inverte Duplo Clique Nosso Objeto Vou Copiar Essa Estrutura Todinha Aqui Para Ser Mais Breve Control C Control V E Ao Inver De 12 Eu Vou Utilizar O Ano Certo Porque A Nossa Variável Ano Está Armazenando O Ano Atual E Ao Inver De 2 Eu Vou Digitar Aqui 4 Certo Porque Eu Quero Capturar Os Últimos 4 Dígitos E Ao Inver De Usar Left Eu Não Vou Precisar Dele Certo Vamos Ver Se Vai Funcionar Dessa Forma Vou Apagar Aqui Left E O Parênteses E Vou Apagar Aqui Esse 5 Esse 05 Certo E Vou Deixar Apenas O 04 Por Que A Função Right Está Extraindo Da Data Total Os Últimos 4 Dígitos Certo Ou Seja Está Extraindo O Ano Completo E Está Verificando O Que Está Verificando Se Esses 4 Somados É Maior Que O Ano Atual Se For O Usuário Digitou Um Ano Invalido Beleza Vamos Ver Se Vai Funcionar Dessa Forma Aqui Eu Vou Botar Data Inválida Você Digitou Um Ano Inválido Vamos Ver Se Funciona Dessa Forma Se Não A 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 Apareceu Nosso Formulário Como Eu Estou Com Leg Aqui Não Está Atualizando Em Tempo Real Mas Vamos Lá Vou Digitar Aqui Novamente A data De Forma Correta E Depois A Gente De Forma Errada Certo Até Aqui Perfeito O Ano É Menor Do Que O Ano Atual Pode Ser Igual Sem Problemas Não Pode Ser Maior Certo Vou Digitar Aqui O Ano Sendo O Ano Atual Não O Se Eu Botar 2019 Vamos Ver O Que Acontece E Está Lá Data Inválido Você Digitou Um Ano Inválido Ou Seja O Meu Usuário Não Vai Cadastrar Certo Obviamente A gente Vai Ter Que Limpar Este Campo Porque Aqui É O Minib O Meu Usuário Está Data Errada Ele Formou Mas Não Limpou O Campo Então É Meio Nada Então Se ele Clicar No Salvar Vai Salvar Do Mesmo Jeito Pelo Menos Vai Tentar Certo Então Como Esse Campo Também Vai Ser Um Campo Obrigatório Ele Não Pode Ficar Vazio Certo Ou Seja Não Tem Para Onde Correr Mesmo Que O Usuário Não Perceba Que O Nosso Programar Apagou Este Campo Quando Ele Clicar No Salvar Como Vai Ter Uma validação Verificando Se Esse campo Está Preenchido Ou Não Porque Ele É Obrigatório Ele Vai Fecho Aqui Muito Fácil Visual Basic Duplo Clique Aqui Na Data De Nascimento E Obviamente Quando Ele Emitir Essa Mensagem Ao Usuário Ele Também Vai Limpar O Campo Certo Se Não Ele Vai Acabar Tentando Preencher Aliás Vai Tentar Salvar De E Ctrl V Aqui Também Executo Novamente Nosso Último Teste Para Finalizar Esse Vídeo Já Extrapolou O Horário Previsto E Aconselho A Você Que Não Adquiriu O Curso Adquirir Certo Ainda Dá Tempo Todas As Aulas Vão Estar Disponíveis No Canal A Partir Da Aula De 16 Que Estará Em Módulo Estado Certo Ou Seja Somente Aquele Que Tiver O Link Vai Poder Assistir No Canal Até A 15 Aula Estará Liberada De Forma Gratuita A Partir Da 16 Vai Estar Liberada Para Quem Tiver O Link Para Ter Certo Então Vamos Lá Vou Digitar Aqui Uma Data Primeiro Válida Vou Sair Do Campo Não Aconteceu Nada Porque A data Está Válida Certo Se Eu Digitar Uma Data Inválida Obviamente Ele Tem Que Limpar O Campo 2019 Data Inválida Você Digitou Um Ano Inválido E Apagou Certo Obviamente Se Eu Clicar Aqui No Salvar Neste Momento Ele Vai Tentar Salvar Porque Eu Desativei A Verificação Dos Campos Obrigatórios Mas Quando Estiver Rodando Nosso Programa Obviamente A Verificação Dos Campos Obrigatórios Vai Estar Funcionando E O Usuário Não Vai Estar Permitido A Ele Cadastrar O Campo Vacio Certo Porque Se Fizer Vai Dar Erro No Nosso Banco De Dados A Gente Vai Habilitar Apenas Os Campos Obrigatórios No Momento Que Beleza Então O Arquivo Vai Estar Disponível Logo Mais E A Aula Vai Estar Disponível Amanhã Beleza Até A Próxima Se Não Adquiriu O Curso Adquira Se Estiver Assistindo Pelo Grupo Agradeço A Você Que Adquiriu E Até A Próxima Falou